Música Nós conversamos aqui na Assembleia com o deputado estadual Faisal Calil. Ele é um dos coordenadores da campanha do candidato Abílio Brunini à Prefeitura de Cuiabá. Faisal disse que nesse primeiro debate Abílio venceu. Abílio demonstrou ser o mais preparado para governar Cuiabá. A avaliação muito positiva, como coordenador da campanha do Abílio, ele demonstrou ser o candidato mais preparado, um cara equilibrado, que aprendeu com os erros e agora é um Abílio totalmente renovado, pronto para administrar Cuiabá e fazer a melhor gestão dos últimos anos. Eu tenho certeza que o Abílio ontem demonstrou toda a sua capacidade, toda a sua inteligência e ele vai sim ser o nosso próximo prefeito e vai bem administrar a nossa cidade. Partiu para cima do deputado Botelho? Não, se vocês forem ver, ele apresentou propostas e quando Botelho partiu para cima dele, ele estava com a resposta na limba já. Foi bonito de se ver, eu acho que ele demonstrou muito preparo. Muito, 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 muito. Foi perguntado também ao deputado Faisal Calil sobre a denúncia feita durante o debate de que Abílio chegou a roubar na sua igreja que ele frequenta, que a família dele comanda aqui em Cuiabá. Faisal disse que é fake news. Isso é fake news, é uma pessoa que falou ao vento na campanha de 2020, é uma pessoa que já pediu perdão para o Abílio, você pode olhar nos stories, uma pessoa para falar aquilo lá sem prova nenhuma, ela pode ser muito bem comprada pela oposição, então para mim aquilo lá não abala em nenhum momento a nossa campanha, nem a unicidade do Abílio. Aquilo lá não procede e a própria pessoa confessou que ela errou ao fazer aquele vídeo, aquele vídeo é antigo e eu, assim, demonstro o desespero da parte contrária em estar soltando umas coisas que são fake news e que não existem, coisas do passado ainda, que não tem nada a ver.